Os internautas que estão nos acompanhando, Marcos Dantas, esse final de semana eu andei pela zona rural. Rapaz, é incrível a capacidade que o Panorama 95 tem, porque olha assim, os quatro cantos do Seridó escutam o Panorama 95. Onde a gente passa, toda quarta-feira eu lhe escuto, olha, toda quarta-feira eu estou com o radinho ligado, tem um alô pra mim. É, deu um alô pra mim, então isso é muito gratificante, né, pra ver como é a audiência, né. João, agora, eu estava lá no restaurante, esse dia no restaurante certo, né, almoçando com a família, aí chega o João Marcelo, né. Aí eu digo, opa, João, aí minha filha que é muito curiosa, a mais nova, diz, quem é? É o João Marcelo, hipnoterapeuta. Ah, mamãe, ele é quem hipnotiza as pessoas, né. E é interessante que as pessoas têm essa ideia, né, mas o hipnoterapeuta ele é mais do que isso, né, João. Justamente, na verdade, o hipnoterapeuta, né, ele trabalha apenas com a ferramenta da hipnose, mas não é somente a hipnose, né, mas sim é uma junção de hipnose com terapia, pois somente a hipnose, ela não serve de nada, ela não resolve problema algum. Interessante isso, é bom que diferencia. E o nosso tema de hoje é, o que fazer quando estou com uma crise de ansiedade? Justamente, esse é o nosso tema de hoje, né, pois muitas pessoas que vivem com um transtorno de ansiedade generalizado, a síndrome do pânico, né, não sabem como reagir quando chega uma crise de ansiedade, né, e se você tem crise de ansiedade, não sabe como controlar, como é que você deve reagir, então essa entrevista de hoje é pra você, fique atento, tá bom? E se você conhece alguém, manda aí uma mensagem no WhatsApp, no Instagram, ei fulana, liga aí o Rai, escuta aí o que estão falando hoje na entrevista que é pra você. Primeira coisa é você tentar compreender e entender que você está com ansiedade? Primeiro, o primeiro passo, né, é justamente a aceitação, né, porque primeiro você tem que realmente se identificar naquela, naquele problema, né, veja só, é, ontem mesmo eu falei isso, eu falei isso na, no meu consultório, né, deu um exemplo, de que uma pessoa chegou lá, a família trouxe uma pessoa e ela não estava nem tomando banho mais, uma depressão profunda, e aí eu disse, deixa eu falar com a pessoa aí, eu disse, o que é que você tem, minha querida? Tenho nada, não sei que tem nada, tenho não, eu disse, infelizmente não posso fazer nada, por quê? Porque ela não se reconhece, isso eu estou falando pra você entender, que você tem que se reconhecer no problema, você tem que se aceitar, a partir do momento que você aceita que, sim, eu tenho ansiedade, né, aí tudo fica mais fácil, porque você começa a ficar, é, aberto a realmente a mudança, né, a algum tratamento, certo? E quando a ansiedade chega, quando ela bate a porta da gente, o que fazer? Justamente, e antes disso, como é que eu sei que é a ansiedade que está batendo? Ela está chegando, né? É, como é que eu sei que ela está chegando? Ela bate uma porta? Onde é? Como é? Né? Veja só, é, um dos primeiros sintomas da ansiedade, que muitas pessoas, é, já passaram por isso, Marcos, que aí vão pro pronto-socorro, vai a UPA, não sei, que é, começa com o coração acelerado, né, Eita, dá aquela tacardia, uma sudorese, né, e aí as pessoas pensam que estão tendo um infarto. Muitos procuram o pronto-socorro, aí faz aquela bateria de exame, faz o eco, né, faz o elétrico, não dá nada. Aí o médico diz, você não tem nada, o seu problema é a ansiedade, né, e a pessoa começa ali a se atenar, né, com aquele primeiro diagnóstico. A partir daí, ela começa, depois, a ter outras crises de ansiedade, né? Como eu já falei aqui, em outros dias, uma crise de ansiedade, pra ela vir, depois de um tempo, Marcos, não precisa acontecer algo, porque, na verdade, o seu copo já está cheio. Então, você pode estar aqui tranquilo, de repente, vem uma crise de ansiedade. E como é que ela vem? Primeiro, você tem que saber identificar, e aí, por isso que é preciso a aceitação, que foi o nosso primeiro ponto. Você precisa identificar. Algumas pessoas divergem os sintomas, assim, principalmente no início, então, às vezes, fica um pouquinho mais complicado saber realmente identificar que é a ansiedade. Quando você identifica que é a ansiedade, então, você tem que ficar atento a esses sinais, né, como, por exemplo, coração começou a acelerar, depois respiração ofegante, mãos, pés geladas, suados, né, uma ânsia de vômito, tem pessoas que dão uma dor de barriga, tem pessoas que dão uma enxaqueca, não sei. Você tem que prestar atenção. E aí, quando está chegando, aí sim, é onde as pessoas dizem, eita, vai me dar uma crise de ansiedade. E aí vem, e o que é que eu devo fazer? Que é o nosso tema de hoje. Primeira coisa, é aceitar aquilo, é aceitar aqueles sintomas, aquelas sensações, porque muitas pessoas fazem errado. E eu recebo todos os dias no meu consultório o relato que as pessoas fazem errado, né, diante de um quadro, de uma crise de ansiedade. E como assim, João, faz errado? Simplesmente a pessoa não aceita, não se aceita naquela sensação que ela está tendo naquele exato momento. Por exemplo, meu coração está acelerado, estou com medo. Medo de quê? Não sei, é um medo, medo, um medo grande, profundo. Pronto, aí a pessoa fica, não, não quero sentir isso, tenho que pensar uma coisa boa, eu tenho que, não, olhar as marias. Ai, Jesus, tira isso da minha cabeça. Ai, eu não quero ser assim. Não, eu não posso ser assim, isso não faz parte de mim. Quer dizer, a pessoa começa a ficar resistente. Quando você faz isso, você só reprime aquela sensação. Quer dizer, a tendência realmente é piorar. Por quê? Todo medo ansioso, ele tende a fugir da realidade. E quando ele foge dessa realidade, você está apenas evitando dentro de um ciclo da ansiedade. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 992-05-3030. Bom dia. Bom dia, Marcos. Marcos, eu queria perguntar aí para ele. Porque eu tenho muita depressão, faz muitos anos aí. Faz um bem, faz muito tempo que eu sou a gente. Agora, pensando na morte, tem cura isso? Tem alguma coisa para a gente fazer? Deu para entender, João? Ela é uma pessoa que tem, que convive com muita depressão, né? Chegando até o ponto de pensar em fazer o que a gente não quer, que jamais ela faça, né? Ela quer saber se como, como é que ela pode curar isso? Justamente. Inclusive, né, hoje começa o setembro amarelo, né? Não que muitas pessoas falam assim, e que eu discordo. Tem pessoas que falam, ah, mas é porque deixam para falar sobre a prevenção, o suicídio, só no mês de setembro. Não, a gente se fala o mês todo. Ora, o ano todo. O ano todo. Inclusive, toda quarta-feira a gente está aqui falando, ajudando, né? Justamente nesse trabalho preventivo, né? Agora, no mês de setembro, né, há uma ênfase maior, né? Mas não é só trabalhado só em setembro, certo? Então, vamos lá. Como é que eu vou tratar, no caso dessa senhora, né? Como é que a senhora pode tratar? Primeiro, a senhora sozinha, sozinha pelo... Quando começa, ela falou que já faz muitos anos que vive com uma depressão. Sozinha, a senhora não vai conseguir sair. Você tem que procurar uma ajuda profissional para poder lhe dar o direcionamento, tratar as causas dessa depressão, porque não é do nada. A senhora não nasceu com essa depressão. Então, tem causas, tem raiz aí por trás, tem muita dor, tem sofrimento. E somente com a ajuda profissional é que a senhora pode vencer tudo isso. Sim, tem o tratamento. A senhora pode se libertar. Mas tem que partir da senhora, né, buscar ajuda aí para a ação para poder vencer tudo isso. A pessoa pode ter crises de agressão na ansiedade? A ansiedade pode provocar também picos de agressão na pessoa? Sim. Veja só. Eu tratei uma pessoa que ela, quando estava no meio de uma crise de ansiedade, ela se debatia. Ela metia a cabeça na parede. Ela mordia os lábios, dava beliscão nela assim, no corpo todo, sabe? E ficava se batendo na parede. E por que isso acontece? Primeiro, vamos ver. Qual é a sensação? O que é que você sente? Normalmente, a pessoa que faz isso, ela diz, raiva. Eu sinto raiva. Às vezes, você sente assim, se eu sinto raiva, é mais de quem? Não, eu sinto raiva de mim mesma. E às vezes, isso é apenas, Marcos, é um mecanismo, um mecanismo de reação do seu cérebro. Você vai fazer isso. Por isso que é importante você ir até um profissional e começar a encontrar as causas do seu problema e ver por que eu estou tendo esse comportamento. Porque é importante você saber que os comportamentos que você tem hoje, na verdade, é apenas o resultado de aprendizados ao longo da vida. Então, em algum momento, seu cérebro fez uma relação e hoje, você já tem esse determinado comportamento que pode ser manifestado dessa forma. Entendeu? Então, é preciso averiguar isso juntamente com um profissional. Sozinho, você não vai conseguir. Bom dia, sou ansiosa e também sofro com síndrome do pânico. Após a aceitação que João retratou, sou uma pessoa melhor que procura cada dia uma evolução através de terapia e meios para que a vida siga da melhor forma possível. João explana muito bem todos os temas que envolvem transtornos e afins. Faço questão de ouvi-lo todas as quartas. Tenha um bom dia. Carol de Cruzeta. Um abraço, Carol. Muito bem. Obrigado, Carol. E é muito importante esse seu comentário, Carol. No sentido que você fala de quando eu comecei a aceitar, hoje eu vivo melhor. Por quê? Porque, na verdade, o processo de superação da ansiedade é um autocontrolo, um autoconhecimento. Nada mais é do que isso. É você se conhecer, um autodesenvolvimento e, a partir de então, saber como gerenciar as suas emoções. Isso é muito importante. E o quanto ela diz que depois que ela aceitou, não sei se nem se eu posso usar o termo problema, mas aceitou o desafio que ela tem, que ela convive, ela passou a ser uma pessoa melhor. Justamente, porque agora ela consegue gerenciar as emoções dela, no sentido de, por exemplo, pensamentos negativos. tem muita preocupação, muitos pensamentos negativos. E aí, quando vem esses pensamentos, as pessoas querem esquivar, querem fugir, não querem sentir, não querem que eles venham. Vai embora, eu quero... Não, eu tenho que pensar numa coisa boa. E que, na verdade, quando você coloca uma coisa boa assim, vê um pensamento ruim, pá, bota em cima um pensamento bom, que as pessoas fazem isso, é como se você colocasse uma pedra sobre o problema. Na hora que você tira essa pedra, o problema, ele vem maior. Então, na verdade, é como se você pegasse uma cadeira, tem duas cadeiras, você se senta numa e dizia assim, ei, pensamento, senta aqui. Está sentado? Pronto. Agora, olha, eu sou mais forte que você, eu não sou você, e nesse momento, eu me liberto de você, eu estou mais vivo do que nunca. E aí, é um código de blindagem mental, que eu já falei aqui, no programa, que é, eu te aceito, eu te recebo e me curo, porque eu sou capaz. A partir de então, esse pensamento negativo, essa preocupação excessiva, ela começa a se desfazer, e quando ela se desfaz, aí sim, vai embora e começa a ficar tranquilo. Tem mais perguntas? Bom dia. Parabéns, João. Bom dia. Que um bom, excelente trabalho que o senhor está fazendo para ajudar os necessitados. Principalmente pelo rádio, mas a gente já se sente aliviado. e eu tenho ido a esse problema por muito tempo, não tinha ajuda em casa e também não sabia como procurar ajuda, mas graças a Deus eu estou tendo ajuda e eu recomendo que outras pessoas procurem ajuda para ficar bem. Que bom ouvir isso, não é? Justamente. Não tem ajuda em casa. E isso é um dilema não só dessa pessoa, mas de milhares de pessoas, que é justamente essa falta de apoio. E isso é algo que, que é um dos pontos que eu ia falar aqui também no programa e já vou antecipar, por causa da fala aí da ouvinte, que é justamente e a outra pessoa. Estou vendo, está aqui Geraldinho tendo uma crise de ansiedade. E aí, o que é que eu devo fazer? Como é que eu devo reagir para ajudar Geraldinho? E aí tem pessoas que simplesmente olham para a pessoa que está com a crise de ansiedade e começam a dizer vai, se controle, se controle, isso é coisa da sua cabeça, não sei o que, não sei o que lá, vai, pare de choro, pare disso, porque em muitas pessoas a crise de ansiedade ela também se expressa, se manifesta através também de choro, aquele choro, aquele medo, aquela tristeza profunda. E a pessoa, o que é que você deve fazer? E é, primeiro, não julgar, não julgue. Segundo, a pessoa dessa ela apenas quer alguém ali, presente, perto, sem julgamento, que dê o seu ouvido, que dê um ombro amigo, né? Então, seja presente com essa pessoa. Às vezes, não é preciso você nem falar nada, mas só estar ali, né? Gerando tranquilidade, né? A pessoa, suavidade. Então, isso vai, você vai poder estar ajudando bem melhor, né? agora, você não pode estar, deixa, né? Se você quer ajudar alguém, deixa aquela onda de otimismo, de dizer, não, fulaninha, vai dar certo, você vai ficar boa, você, não, né? nesse momento, eu acho que é o momento realmente de você apenas estar ali presente, de ouvir, de entender, né? E quando você entender a dor da pessoa juntamente com ela, aí sim as coisas vão se acalmando, vai aliviando, né? E depois você pode convidar a pessoa a, sei lá, trazer lembranças boas depois, né? Para poder a pessoa se animar um pouco, né? Mas depois, né? E dar uma caminhada, não sei, fazer alguma coisa assim do tipo, com certeza você vai ajudar bem mais do que estar só condenando e julgando a pessoa no momento da crise. É, bom dia, João. Tenho uma ansiedade há muito tempo, me trato, tomo medicação, mas tem vezes que tenho crise, um desânimo, né? Tão grande. Será que a medicação não está servindo? Veja só, olha, a questão do medicamento, tem até pessoas que pensam assim, ah, o João, ele é contra medicamento. Não, não sou contra medicamento, não, jamais. Inclusive, já tive de encaminhar clientes meus para um psiquiatra. Por quê? Principalmente dependendo do grau, da complexidade, certo? Certo? Do problema da pessoa, tem que ter realmente uma intervenção, né? Do medicamento, né? E aí, tem pessoas que, já tem pessoas que não precisam, né? Porque não é aquela coisa que está tão forte, aqueles sintomas, né? Então, somente o tratamento, né? Para tratar as causas, tudo, mas já é o suficiente. Agora, é... Ah, será que não está surtindo efeito? Né? Primeiro, eu acho que a senhora deve fazer a consulta ao seu médico, né? Porque quem passou medicamento é que deve saber, deve avaliar, né? Primeiro, eu não sei qual é o medicamento que a senhora está tomando, né? Então, justamente, quem passou, é que a senhora deve procurar, deve ver com ele, juntamente, né? Porque, às vezes, é a dosagem que está mínima, ou tem demais, ou tem que trocar um por outro medicamento, né? Então, isso tem que realmente ser averiguado. Agora, é importante saber que o medicamento, ele não vai lhe tratar. Ele está apenas tratando o sintoma, mas não a causa. A senhora vai sempre continuar com esse problema. Por quê? Porque a senhora está só tratando o sintoma. E a única função do sintoma é dizer, ei, Marcos, tem alguma coisa errada aqui dentro de você. E se você não olha para aquele algo que está errado, você vai continuar tendo mais sintomas e sintomas. Por quê? O seu corpo vai entender. Marcos não está entendendo, não, o que a gente está querendo avisar. Vamos avisar ele? Aí vem mais forte. Você não entende de novo? Vem mais forte ainda. É apenas... Então, veja, o sintoma, ele não está por maldade. É apenas para dizer que tem algo errado e você tem que estar atento. Tem mais perguntas? Bom dia. Doutor, bom dia. O senhor está certíssimo. Um apoio é a coisa melhor que a gente tem quando está com crise de ansiedade. Eu tenho. Hoje é muito fraco. Graças a Deus, eu já sei de alminar. É como o senhor diz. Eu te aceito. Entre, eu te aceito, mas eu sou muito mais forte do que você. Isso é o que eu faço hoje. Mas, doutor, o que mais me fez sair de crise de ansiedade foi uma pessoa que eu tenho como companhia hoje. Um homem maravilhoso. Ele me apoia, ele me segura, ele é paciente, ele não se aborrece, ele é aquela pessoa bacana, sabe? Então, eu concordo plenamente com o senhor e aconselho. Toda pessoa que tiver ansiedade procura um tratamento porque é uma doença muito ruim. Muito obrigada, viu? Um abraço, minha querida. Que coisa boa ouvir isso. Pois é, justamente. E veja como é importante, né? A presença sem julgamento. Tem muitas pessoas, Marcos, que às vezes só vão para a consulta de avaliação porque, na verdade, queria só o ombro amigo, né? E aí, o que eu digo assim, olha, eu não estou aqui para te condenar nem para te julgar, eu estou aqui para te entender. independente do que você fez, o que você realizou, eu estou aqui para te entender, para entender a sua dor e te ajudar, né? Não precisa você estar com uma faça, não precisa você estar com uma máscara, seja quem você é aqui dentro do consultório, sem medo de julgamento, certo? Então, isso é muito importante. Eu acho, Marcos, que o maior remédio, isso eu comprovo a cada terapia que eu faço, que o maior remédio para curar a angústia, a ansiedade, a depressão, o maior remédio se chama amor. O amor, ele cura todas as feridas, né? Agora sim, você tem que saber como aplicar esse amor, né? Então, o amor, eu acho que ele é o maior remédio. Como a ouvinte acabou de dizer, uma pessoa que está aqui do meu lado, que tem paciência, isso é um ato de amor, né? Então, eu acho que o amor, ele cura tantas feridas, né? E é preciso a gente aplicar mais esse amor, porque tantas pessoas vivem hoje desacreditadas do amor, né? Eu acho que é preciso acreditar mais no amor, porque o amor, sim, cura feridas. E você veja que muitas pessoas que mandam para cá, eu tenho observado que muitas pessoas que mandam para cá mensagens, querem falar com você, querem desabafar, querem contar a experiência, né? O quanto hoje as pessoas estão necessitando de serem ouvidas, né? Justamente. Porque hoje, principalmente nesse meio tecnológico, né? Muito arrepentindo, né? Coisa demais, né? Nesse período de pandemia, muitas pessoas estão aí dentro de casa, né? Às vezes perderam muitas pessoas, não tiveram nem tempo de viver um luto, né? Então, tem um sofrimento interno, né? Tem, justamente, muitos conflitos aí que não foram solucionados. E, às vezes, você precisa apenas só de um ouvido, de um ombro amigo, de realmente alguém que lhe entenda e que não seja um juiz apontando, dizendo você está errado, você fez isso, você fez aquilo, crie vergonha na sua cara. Não, a pessoa acha que nós já estamos muito farto de acusadores, de juízes. Nós estamos precisando, realmente, de pessoas que digam eu te entendo, fulano, né? Eu entendo a sua dor, eu entendo o seu sofrimento, né? Tem jeito. Vamos buscar ajuda? Eu acho que quando tem alguém, realmente, para lhe apoiar, para lhe dar o ouvido e dizer que você não está só, aí, sim, as coisas começam a funcionar e você começa a se erguer. A gente tem que substituir a palavra deixe de frescura por o que você está precisando, né? Justamente. Eu ajudo, né? O que você tem, né? Justamente. Isso é muito importante, né? Não é frescura, não é falta de Deus e essa pessoa, ela não é fraca. Não está doida, não. Na verdade, ela já foi forte, já sofreu demais, carrega um sofrimento, uma dor muito grande. Então, é preciso realmente estar atento a essas coisas, ajudar, né? Porque tudo isso é um ato de amor ao próximo. João Marcelo, gente, ele é hipnoterapeuta, está na Clínica Renato Fernandes, na Rua Pedro Velho, 518, no centro de Caicó. Eu vou dar aqui o telefone do João e você vai falar, inclusive, diretamente com ele, né? 988-59-6269. 988-59-6269. Inclusive, é o WhatsApp, né? Ou então, você pode seguir, inclusive, o João e Pino, o João Marcelo, nas redes sociais. Instagram, arroba, João, underline, e Pino, e Pino, H-I-P-N-O. João, arroba, aliás, João, underline, e Pino. Está ok? Isso, muito bem. Esse mês agora, de setembro, nós vamos dar, como eu falei, que nós vamos dar uma ênfase maior em setembro amarelo, de prevenção ao suicídio. Então, esse mês de setembro, eu vou estar, quem não me seguir no Instagram, siga lá, que durante esse mês de setembro, nós vamos estar, toda semana, nós vamos trazer psiquiatras, psicólogos, para poder estar fazendo, e tantas outras, terapeutas também, tantas outras especialidades, para poder estar debatendo sobre diversos temas. agora, nesse período, do mês de setembro, tá bom? Então, obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês, um abraço a todos, todos que estão aqui nos acompanhando, e até quarta-feira, se Deus quiser. Oito horas, trinta e quatro minutos.